Em dezembro do ano passado, as famílias contempladas com apartamentos no residencial Leonel Brizola, na época recém-inaugurado, tiveram sérios problemas por conta da falta de luz. A grande maioria ainda não tinha feito a mudança porque os prédios estavam há semanas sem energia elétrica. Quem não teve outra alternativa precisou apelar para gambiarras perigosas. Meses depois, o problema foi resolvido, mas infelizmente surgiu uma nova dor de cabeça, a falta de segurança. Há quase um mês, as guaritas das duas unidades do Leonel Brizola estão assim, vazias, sem ninguém para organizar o entra e sai de gente. Ficou informado para a gente que seria um prazo de 90 dias, que daria até o mês de março, que eles ficariam com a gente, né? E eles saíram e não nos avisaram nada, só saíram do dia para a noite e nos deixaram aqui. Estão entrando pessoas aqui que entram para vender, entram também para oferecer outras coisas e também para usar droga aqui também. E a situação se complica ao longo dos dias. Liliane ainda conta que recentemente uma senhora chegou a ser agredida por supostos usuários de drogas, que tiveram livre acesso ao residencial. Ela foi questionar por que a pessoa estava usando droga e ele não gostou, estava utilizando bebida também, ele não gostou e acabou que os dois se agrediram e ela ficou bem machucada. O mais revoltante para os moradores é que cada um paga condomínio no valor de 60 reais. Dinheiro que para eles está indo para o ralo. Para resolver a situação, o síndico do residencial tentou até apelar para contratar uma segurança privada, mas para isso seria preciso criar um CNPJ. A Caixa tem um prazo de 90 dias para fazer esse CNPJ, para que a gente possa contratar outros serviços. E aí, por conta disso, o dinheiro que a gente está pagando da taxa de condomínio, a gente não pode utilizar porque está retido o valor lá na Caixa Econômica. Você falou que até um morador se responsabilizou, ele até ficaria ali, né? Então, ele pensou em ficar, né? A gente tentou por meio de reunião, só que não é possível porque quem vai arcar com os direitos trabalhistas dele, né? Eventuais acidentes, alguma coisa. Então, aí a gente não pode partir para o lado da ilegalidade, né? Então, assim, o que a gente quer é que a Caixa ou a empreiteira providenciem segurança por meios legais, porque senão eles não estão obrigando a gente a fazer coisas ilegais.